A Nazaré recebe mais uma vez o Zone North Canyon Show e o giro não podia perder a oportunidade de conhecer o tão famoso projeto realizado num dos destinos de eleição dos surfistas. Garrick McNamara está de regresso à Praia do Norte, onde fez história ao surfar a maior onda de sempre, feito que o levou a entrar no Guinness Book. O projeto nasceu há três anos através de um convite, como eu já disse ao McNamara, que nos viesse certificar se estas ondas eram surfadas. Nós conhecíamos o nosso mar e sabíamos que elas existiam e que era possível. Se calhar não tínhamos, era ninguém que nos conseguisse, com pregaminhos internacionais reconhecidos, certificar este ondas. O projeto tem três anos, o projeto desenvolveu-se no primeiro ano. Há conta, digamos assim, de um conjunto de pessoas que acreditavam que era possível colocar este projeto no ar. No ano de 2011, também a favor daquilo que foi a maior onda do mundo, conseguimos colocar este projeto no mapa. Hoje, digamos assim, não queremos ficar a aguardar e a receber os louros dessa onda. Queremos potenciar este destino. Nós estamos em construção também com o CARSERDO, com o Centro de Alto de Rendimento de SERDO. Queremos, em conjunto com um conjunto de iniciativas ao nível dos desportos náuticos, colocar este projeto, sendo um projeto não só de SERDO, pode ser um projeto muito mais que o SERDO. O potenciar, digamos, toda esta zona ao nível de um destino nacional e internacional de SERDO é trazer mais gente à Nazaré, é com o objetivo da notoriedade turística também na Nazaré. E esse, digamos, que estamos a consegui-lo também à custa, digamos, deste projeto. Garrett protagonizou um documentário realizado na Nazaré, The North Canyon Show, que retrata a exploração das ondas da vila e aborda a vertente científica do Canhão de Nazaré. Garrett, onde você se sente mais confortável? No oceano ou na terra? Definitivamente no oceano. Por que? Um, você pode ser você mesmo e fazer o que você quiser. Você não tem que se preocupar em interagir com as pessoas. Nazaré é o meu lugar favorito, a comida aqui, a pessoas, e as gigantesas. É realmente misterioso, mystical, incrível. E como você descreve essas vilares? Muito desafiante. Eles se movem ao redor, entre Jaws e Porto Escondido, e talvez um pouco mais no topo. Você tem que ter medo dessas vilares? De as vilares? Eu ainda não tenho medo de ter vilares. E eu espero que não tenha que face fear out there. Eu tenho sido muito confortável até agora. E a única vez que eu tive um pouco de preocupação... um, eu estava preocupado com as outras pessoas no o oceano. This is a 12 foot gun Probably the biggest board A man would ever own I'm almost scared to own this board Because it's for paddling Into waves Over 50, 60 feet And you can see it's super long And then we got the serious boards For over 60 feet waves Fifth, actually over 40 feet It's good to bust out a toe board And it's really thin And narrow And only Two meters, six feet long And this is for giant waves It's really heavy So it stays on the water And keeps going fast These are my two favorite boards And then this one This one actually had the guy Right on there For the 100 feet wave I pray for you Because it's been so long Since I let myself You've cried For so long I sang this sad old song And when it goes Like my time is off For she came And landed in my arms And she filled my half-empty car Yeah, she filled my half-empty car There you are There you are Right in front of me A brand new day Sunrise over sea No longer You and your mom In front of me In front of me You and your mom Don't forget Já a seguir A Mostra Internacional De Doces e Licores Conventuais C to her Hum33 You and your mom You and your mom Have a hard time To her You and your mom Obrigado.